Summary is done La gran vacacion Pero no acaba aqui Nuestra historia Se a nostalgia bater Procure rever Faça o seu inventario Fizemos tantas coisas boas Não descreve nosso filme Não descreve nosso filme Não descreve nosso filme Não descreve nosso filme Por que você Se você sente o seu inventario E não descreve meu disco Não descreve nosso filme No descreve nosso filme E nem teio teros, mao tronos Tá hãm que a chida, chulva-osam S вами мы провели, все это лето S вами мы провели, все наше лето S вами